Aqui ó, o Mif fala a palavra dele. O senhor gosta também. O que você achou do povo aí? Uma ação do povo? O movimento está espetacular. O povo aderiu a nossa candidatura por uma razão muito simples. Porque sabe que nós somos honestos, trabalhadores, e temos vontade de ver o progresso que eu falei. Esse parou demais. Fraca, em vista daquela do Céu. Que a Céu não viu não. Não? Nossa, do Céu não viu não mais. Fraca, em vista daquela do Céu. Fraca, em vista daquela do Céu. Fraca, em vista daquela do Céu. Pai, verdade? Oi. Tem que descer a tela naquela esquina de barco. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL